Eu tava assim, na adolescência, na escola e tal, tinha acabado de mudar de escola, então eu não conhecia muitas pessoas e fiz amizade com uma menina. Essa garota era aquela garota assim, que conversava com todo mundo, fazia amizade com todo mundo, apresentava todo mundo pra todo mundo, e ela acabou me pegando e me arrastando pela escola inteira e me apresentando pra geral. Foi aí que eu conheci, no caso, o meu futuro namorado. Ele tava lá e tal, e eu me encantei, achei ele bonitinho, mas eu já sabia da fama dele. A gente começou a conversar, se adicionou nas redes sociais, e assim, ele queria pegar a minha amiga e eu ao mesmo tempo, né? Mas eu não dava moral pra isso, não, nem ligava, até porque, tipo assim, eu, né, pensei, pegaria, mas também não é no desespero. Acaba que como a minha amiga começou a namorar, ele começou a dar mais em cima de mim. Aí eu falei, ah, já que minha amiga tá namorando, não vai ficar com ele, então eu vou pegar ele, né? E a gente se pegou. A fama dele na escola era de galinha, aqueles meninos que abraçam todas as garotas, que tentam beijar todas as garotas, que ficam andando de mão dada com as garotas no corredor, era aquilo tudo, né? Mas eu fingia não me importar com isso. Nós começamos a ficar, só que as nossas picadas começaram a ser constantes. A gente começava a se encontrar, ficar, beijar, amassar, era aquele fogo, assim, sabe? Era muito bom, e eu comecei a me apaixonar por ele. Porém, eu também sabia ser um pouco malandra, né? Então não é porque ele tinha aquele jeito dele, eu tava apaixonada, que eu ia ficar derretida por ele, porque eu sabia que isso era fracasso. Então eu comecei a esconder todo aquele sentimento, eu não expressava, não falava, nossa, eu era super tranquila. Só que eu ia na cautela, acabei aproximando ele mais de mim e fazendo os nossos rolês e os nossos encontros serem bem divertidos e diferentes, coisa que ele não vivia com outras garotas. E isso começou a tocar mais o sentimento dele, até que chegou um ponto em que ele me pediu em namoro. Ah, e aquilo pra mim foi tudo, né? Tipo, meu príncipe encantado tava me pedindo em namoro. Foi tudo de bom na nossa vida, foi muito bom. Como ele era um pouco mais velho, todos os finais de semana ele pegava o carro dos pais dele, a gente dava rolê de carro. E cara, pra uma adolescente sair com um boy que é apaixonado, namorado, porque em carro era tudo de bom na época, né? E a gente realizava, curtia, bebia. Nossa, era uma vibe muito tranquila. Mas ele continuava com algumas atitudes na escola, como, por exemplo, o que eu falei, de andar com as meninas, entendeu? Eu tenho muita liberdade com as garotas. Aquilo me deixava triste, porque eu tinha ciúmes. Eu queria que ele parasse com isso, que ele me respeitasse, que ele ficasse comigo. E não, não era assim. Então, eu tava sempre chorando, eu tava sempre triste, tava sempre pra baixo. E muitas das vezes, a gente ia conversar, a gente quase terminava, mas no final a gente acabava ficando juntos. E eu pedindo desculpa. Eu pedindo perdão. Eu fazendo algo que, na verdade, o erro era dele, não era meu. É errado eu achar ruim ele ficar mais com as amigas do que comigo? Não, isso não tá errado pra quem tá namorando. Mas ele colocava eu, ele conseguia reverter a situação, me colocar em posição de errado e pedir desculpa pelo erro dele. E assim era. Isso foi de me desgastando, foi me fazendo mal. Até que nós fizemos um ano de namoro. A gente fez um ano de namoro e eu tava muito feliz pelo meu tão esperado um ano, né? De relacionamento, meu primeiro namorado, meu primeiro amor da minha vida. E a gente começou a se encontrar e tal. E teve um final de semana que nós saímos. E a gente bebeu, 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 bebeu. A gente tava num fogo, sabe? A gente chegou em casa e eu resolvi perder minha virgindade com ele. E foi isso que eu fiz. Ele não teve um pingo de cuidado comigo. De preocupação comigo. De carinho. De nada. Ele simplesmente pôs. E, poxa, foi isso. Na hora eu senti uma dor. Tão ruim. Tão desagradável. Tão, cara, tão péssimo. Que eu fiquei roxa. Sim, eu fiquei roxa. Tipo, ele me deixou roxa. Ele deixou a minha partinha íntima machucada. Do tanto que ele foi insensível, agressivo. Escroto mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tava pensando assim, cara, às vezes ele não sabia como fazer. Porque ele também era virgem, né? Os dois eram virgens. Então, não é culpa dele também. Mais uma vez, eu tirando a culpa do meu namorado e colocando em mim. Tudo bem, eu tinha culpa de ter querido viver aquilo com ele. Mas ele poderia ter sido um pouco mais delicado, né? Mas não foi. Bom, com o tempo, eu acabei pegando o celular dele. As pessoas, durante esse um ano, as minhas amigas, meus amigos, as pessoas prós de mim, sempre tentavam me alertar referente a ele. Ó, eu fico de olho, não sei o quê. E como as pessoas falavam dele pra mim, eu ficava com raiva dessas pessoas e acabava afastando essas pessoas pra poder acreditar nele. Claro, óbvio, ele era meu namorado, é o amor da minha vida, a razão da minha existência. Eu não vivia sem ele, né? Era como se eu fosse morrer se a gente separasse. Então, é claro que todo mundo que entrava no nosso caminho, eu não conseguia enxergar e nem escutar essas pessoas. Era mais fácil eu eliminar essas pessoas da minha vida pra ficar com ele do que acreditar e eliminar ele pra ficar com essas pessoas, entende? Enfim, depois de tudo isso acontecer, depois da minha virgindade, eu peguei o celular dele. E quando eu peguei o celular dele, pum, abri a conversa com uma das melhores amigas dele. Ele sempre falava, amiga, irmã, cara, vocês não vão acreditar. As conversas baixas e bizarras, tipo nude, mas nude dela pelada, vídeo dela pelada. Vídeo nude dele pelado, os dois assim, ó. E ele chamando ela de gostosa, falando que queria ficar com ela, não sei o quê. Não, uns papos bizarros. E lá, ele confessou que tinha tirado a minha virgindade e que eu acreditava que ele era virgem. Tipo, rindo e debochando da minha cara, sabe? Aquilo me fez tão mal, tipo, o cara mentia pra mim, o cara me traía, o cara me enganava, o cara fazia eu me sentir culpada, o cara não abriu mão de nada da vida dele, o cara me dava perdido, o cara sumia. A gente ia pra balada, no final da balada, ele me levava embora, falava que ia embora pra casa e voltava pra balada, entendeu? E aquilo eu já tava supitando. Ah, eu terminei com ele depois que eu peguei o celular e vi as mensagens? Claro que não, tá maluca? Eu era apaixonada por ele, é claro que eu não ia acabar com ele, ele era o amor da minha vida, gente. Eu não podia respirar sem ele, entende? Então não, passei por cima dessa, desses nudes, dessa conversa aí, entende? Pra continuar com ele. No outro dia eu tava até fazendo bolo pra ele, sabe? Levando bolo pro amor da minha vida. Aí a gente continuou saindo, aí foi quando ele começou a fazer isso, me deixar em casa e voltar pro rolê, as pessoas me contavam, eu brigava com as pessoas pra acreditar nele, entendeu? Era uma bagunça. Até que teve um dia que a gente acabou brigando muito numa festa, a gente brigou, brigou, ele me levou embora pra casa, de repente eu entrei no Instagram e adivinha? Ele tava numa festa, postando status com uma menina que ele tá junto até hoje. Cara, aquilo foi um pingo d'água, porque só eu tava doando, sabe? Só eu tava amando, só eu tava namorando, eu tava namorando sozinha. Essa é a realidade. Pra as outras pessoas, ele tava solteiro, ele tava agindo como solteiro. Aliás, ele ficou com a menina me traindo, mentindo pra ela que tava solteiro, que não tava mais comigo. Mas por que que ele não chegou em mim e terminou comigo? Por quê? Por que que homem tem esse defeito, gente? É tão difícil assim terminar um relacionamento? Ou será que é cômodo pra ele ter alguém ali se rastejando, amando, se doando? Porque eu acho que é isso que o menino... Por que isso não é papel de homem? Isso é papel de menino. Querer uma mulher sempre se rastejando atrás dele, enquanto ele tá atrás de outras pessoas e achar isso o máximo. Isso não é legal, entende? E ele veio conversar comigo e eu tava com tanto ódio acumulado, com tanta coisa, tinha tanto tempo que eu tava sofrendo, que tava doendo, que... Ele chegou perto de mim e eu... Dei um soco na cara com tanta força. Foi tão bom. Foi tão divertido. Eu sei que isso é errado. Mas, cara, eu lembro que ele chegou assim, eu não vi como que eu conseguia. Eu dei um bem no nariz dele, ele ficou pausado assim, ó. Ele foi embora sem saber nem reagir, ele não esperava que eu fosse agredir ele, sabe? E ali eu já desci o pau. Ele sempre me ofendia, né? Durante as brigas. Ele sempre falava coisas pesadas pra mim. E naquele dia eu falei, eu falei, eu xinguei, eu gritei, eu espermiei, eu agredi, eu... Eu tava com fogo, assim, com a vontade de queimar ele, sabe? Depois desse dia, ele ainda continuou vindo atrás de mim, continuou, claro. Mas eu já não tava mais suportando nem ouvir a voz desse garoto. Graças a Deus eu consegui sair desse sentimento, desse relacionamento, sabe? Eu sofri muito, eu entrei em depressão, eu emagreci, eu me senti sozinha, me senti acabada. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti aliviada. Eu preferia mil vezes ter esse sentimento depressivo do que ter o sentimento de desgaste emocional. De saber que eu tinha um namorado, mas que ele não era meu namorado, entende? Que eu namorava sozinha. Então, eu preferia mil vezes estar sentindo dor de, tipo assim, acabou do que estar dentro de um relacionamento sem saber o que vai ser amanhã. É mais uma surpresa, vai vir mais uma surpresa, mais uma traição, mais uma conversa, mais uma história, mais uma pessoa contando fofoca. Isso não vai parar, é um círculo. Mas o mais triste é por que que eu não consegui sair desse relacionamento antes. Foi quando identifiquei, quando eu consegui sair, que as pessoas que eu abandonei, que tentaram abrir meus olhos, que estavam comigo, que me contavam das traições e eu fui eliminando todas essas pessoas. Eu voltei a ser amiga dessas pessoas, graças a Deus, pessoas maravilhosas que voltaram a ser meus amigos, me reergueram, me abraçaram, me apoiaram e me explicaram, me ensinaram, me desenvolveram, tive o entendimento que o que ele me causou se chama dependência emocional. Eu tinha uma dependência emocional por ele, eu não conseguia me desvincular desse sentimento, entende? Então ele poderia fazer o que quisesse comigo, que eu dependia dele pra viver, entende? Tipo, isso me fazia muito mal. Enquanto ele não tinha nenhuma responsabilidade afetiva para comigo, entende? Tipo, ele não tava nem aí pelo que eu sentia, eu me importava com ele. Então não existia reciprocidade, eu me doava, mas eu não recebia em troca. E relacionamento é isso, entende? Então quando eu vi o mar de confusão que eu mesma me meti, o tanto de coisa que eu me submeti a aceitar, o tanto de coisas que eu passei por cima pra estar com ele, não valia a pena, gente, em nada. Em nada, em gênero, em número, em nada. Ele não valia nada assim pra mim, ele não me acrescentava em nada. O cara só me prejudicava e só me abaixava e só me colocava no chão. Hoje eu namoro, graças a Deus, na verdade eu estou noiva. O meu noivo, ele é 100% contrário do meu primeiro namorado. Hoje eu sei o que é ser um homem. Eu sei o que é ser amada, eu sei o que é ser respeitada, e eu sei o que é ser prioridade. Eu sou prioridade na vida dele e ele é prioridade na minha vida. Eu quero te convidar pra fazer uma análise do seu relacionamento, seja se você é uma adolescente que está na escola, seja se você é uma mulher que já tem filhos, não sei qual que é a sua situação. Mas olha pra você, entende? Realmente vale a pena ficar nesse relacionamento onde você é desrespeitada, onde você é segunda opção? Você está dentro de um relacionamento pra ser segunda opção? Então, pensa bem, analisa, faça uma autoanálise pra você saber se você não tem dependência emocional pelo seu parceiro, se realmente é amor ou se você não está dependendo dele emocionalmente. Vê se tem reciprocidade, se o que você está doando, você está recebendo, porque se não, sai fora. Ó, vida que segue, barquinho que navega, entende? Não fica nessa parada não, entendeu? Eu estou aqui pra dar o meu exemplo, eu espero que você faça uma análise de você e consiga sair do seu relacionamento mais ou menos. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje fala sobre dependência emocional, reciprocidade, amor, né? Principalmente, primeiro, amor. Gente, por que a gente tem de acreditar tanto que esse amor vai ser o príncipe encantado, o pai dos meus filhos e o homem que eu vou casar, sabe? Se esse tabu for quebrado, gente, por mais que é um sonho de princesa, a gente vai sofrer menos, entende? Porque a gente tem entendimento de que pode ser, que não dê certo, pode ser que não seja o amor de sua vida, então faça a sua parte. Mas se você não estiver recebendo de volta, não tenha medo de sair disso e faça sempre uma análise de você. Porque quando você estiver dentro de um relacionamento que está te adoecendo e você não tem forças pra sair, você está numa dependência emocional e você precisa de ajuda psicológica, tá bom? Então é isso, deixa nos comentários o que você achou do vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo! Tchau!